Ué, que mala é essa? Acabou, dona Jo. Acabou. Tudo que é bom dura pouco. Jo e Maricó não somos mais marido e marido. Gente, mas vocês acabaram de se casar. Pensei que você já tinha ido embora. Depois de ter me humilhado o dia inteiro. Ferdinando, o que aconteceu de tão grave? Pois é, dona Jo. Descobri que Alejandro já teve outros. Mas você também, né? Mas eu sou. Eu sou Maxime Evolution, tá? Alejandro, ele é uma coelha no cio. Crespecta, sabe bem? Todos nós já tivemos outros homens. Todos nós já fomos piranhas. Mas os homens da minha vida fizeram parte do meu passado. E vocês fazem parte do meu presente. Tiago! Gente... Até que eu também. Fiquei louca com essa voz grossa, Alejandro. Muito masculino. Que isso? Muito masculino. Vamos lá pro quarto pra gente discutir a nossa relação, vamos? Ai... Tô na condição. Se vocês começarem a organizar o seu quarto. Mas eu quero bagunçar ainda mais aquele quarto, seu louco. Vamos bagunçar, depois arrumar. Eu fico louca com esse seu bigode, Alejandro. Eu também fico louca com essa peruquita sua. Que delícia. Aqui, meninos, assim, sem querer atrapalhar vocês... Mas já tá atrapalhando. Só de falar, minha linda. Deixa a gente terminar a nossa traminha aqui, que tá sendo tão aguardada pelo público, né? É, mas sabe o que é? Eu tô precisando do quarto de vocês pra poder alugar pro Kevinho. Ai, porque eles eram nossos aninhos de amor para o Kevito. Eu tô assim, Zô. Eu quero dormir com vocês. Não pergunto. A gente tem alergia à raça. Não tem... não bate. Se eu quiser fazer amor... É... Comi maricona. Não pergunto. Tá bom. Então eu durmo aqui na sala mesmo. Não, não. Eu vou dormir com algum dos meus novinhos. Ai, que bom ideia. Dorme com os novinhos. Maravilhosa. Vai querer tirar o quarto logo das bichas do elenco. Desculpa. Com tanta gente pra tirar quarto, vai querer tirar das viadas. Ciado, calma, tá? Ah, ó. Beijos de luz pra você. Agora devolve e fica na escuridão, dona Jo. Vambora, Alejandro. Sim. E se quiser falar com os outros, não batem na porta, porque vamos estar ocupados. Ai, meu amor, está no ar. É muita libido aqui na minha pensão. Gente, eu tenho que resolver esse negócio do quarto do Kevinho. Ai, meu pai. Oi. Oi. Comade, eu acho que nós levamos um pé na bunda do Kevinho. E aí o pessoal ainda estourou o tímpano. Ah, mas então, de repente é até melhor, sabe, Tetê? Porque a gente não conseguiu o quarto pra ele mesmo. É, né, comade? Terezinha! Uou! Viemos apresentar com exclusividade o primeiro sanduba do Food Truck, O Fumegante X Mexilhão. Comade, um delicioso podrão com filé de mexilhão frito. Que delícia! E ele é regado com um molho especial de mimosinha. Receita do nosso amigo Kevinho. Ai, comade, você vê? Que delícia, que coisa linda, comade. Nossa, lindo mesmo. Gostoso, maravilhoso. Prazer. Eu sou a Dona Jo. Ah, então a senhora que é a Dona Jo. Muito prazer. Agora eu entendi de onde a Jéssica herdou tanta beleza, né? Ah, sua pensão é muito bonita, viu? Ai, muito obrigada. Falar um negócio pra você, Kevinho. Tu é conquistador mesmo, hein, cara? Tu olha pra gente assim, a gente fica meio... Nem me fala. Ele dá uma hipnotizada na gente, né? Rapaz, me nebriou. O precioso da gente chega a dar uma latejada ali. Cara, tu tem que morar aqui na pensão. Ih, mas esse é o problema. Que nós não tá tendo vaga. Não, tá tendo vaga sim. No meu quarto. Ué, comade, você vai embora? Se você for embora, eu vou embora também. Ah, Dona Jo, não. Não vai embora, não. Caiu até um cisco no meu olho, pelo amor de Deus. Dona Jo, Dona Jo, não precisa disso, né? Deixa que eu saio. Tchau. Ah, Tete. Eu vou sair do meu quarto. Não tem problema nenhum eu dormir aqui na sala. Pô, vocês já me acolheram tão bem aqui, né, Dona Jo? Eu não tô nem acreditando. Você tava fazendo tudo isso por mim. Eu fico até lisonjeado, pô. É, porque você é o único que vai pagar o aluguel em dia, entendeu? Ah, então tá tudo resolvido. Minha comade, você é maravilhosa. Você não merece a gente, mas tá tudo resolvido. Minha comade vai ficar no quarto dela. Bebeto vai dormir aqui na sala. Quando ele quiser, ele vai lá pro quadrasto catrancado. Dá uns brilhinhos. E tá tudo certo. Tudo certo. Kevinho, ó. Pensão da Dona Jo é do tamanho do coração dela. Cabe todo mundo. Ah, gente. Obrigado. Então quer dizer que eu já posso me considerar um novo morador aqui da pensão mais famosa do meio? Pode sim, Kevinho. Mas ó, vou te falar uma coisa. Aqui a gente briga, faz as pazes, briga de novo. Mas a verdade é que a gente se ama. Somos uma família. E a partir de agora, você pode contar com a pensão mais famosa do Brasil.